Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindas ao canal Terapia. Aqui você entra chorando e sai sorrindo. Vai vendo, gente. Bem que poderia ser verdade mesmo, né? Vocês entram aqui como tristonhas, né? Como todo pra baixo, cabisbaixo, autochima lá embaixo. Aí quando eu começo a fazer o vídeo, vocês podiam o quê? É o pular da cadeira, amigo. Começar a pular, gritar, cantar, dançar, entendeu? Bola pra frente, meu amor. A vida continua, entendeu? Vamos dar dois tapas na cara, entendeu? Pra acordar pra vida. Vambora. Uma hora dessas eu tô gravando vídeo de madrugada. Quer coisa melhor do que isso? Tô cansada, ó. Tô arrasada, tô cansada, tô dura, entendeu? Limpando merda de um montão de gato, mas eu tô aqui, entendeu? Avisa que eu estou de pé, tá? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Ah, tá. E aí, ó, um, ah, um, tá, creu, 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 creu. Gente, presta atenção. Imagine você assim, uma cliente chega na tua casa e fala assim, poxa, fulana, preciso de um laço caipira rapidinho. Gente, como é que vocês vão segurar se você não tiver o chapéuzinho, né? Então, eu trouxe pra vocês isso aqui, tá? É um TBT maravilhoso, que essas fitas da Sinembu. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, assim, o detalhe é você que escolhe como faz, tá? Lembrando que a intenção desse vídeo é usar o que eu tenho dentro da minha casa, tá? Nada assim de eu sair pra comprar, não vou comprar chapéu, tem chapéu. Mas eu quero mostrar pra vocês, vocês podem estar pegando, você que bebe muito refrigerante, entendeu? Sem ser retornável, tá? Tem que ser aquela champinha normal, entendeu? Olha isso aqui, isso tudo que eu tenho na minha casa, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês no modo fácil, simples, descontraído, descomplicado, entendeu? Pra vocês estarem fazendo. Lembrando que esse fechamento aqui foi diferente. Eu gastei dois pedaços de 35 centímetros e esse aqui um pedaço de 35, então eu vou fazer esse que é muito mais vantagem, tá? Gasta pouco, meu amor, o importante é gastar pouco. Aí a cliente vai lá e pede, aí você, ai, calma, deixa eu olhar, menina, porque eu já fiz isso, já fui na casa dos outros procurar tampinha de garrafa, tá? Hoje em dia eu não preciso mais disso. Por que, Janaina? Porque eu sou casada com o dono da Coca-Cola. Ó, um pedaço de fita de 35 centímetros, tá? Esse aqui equivale a número 9. Nós vamos trabalhando com essa daqui. Gente, na verdade, na verdade, não sei nem como eu vou fazer, tá? Mas, assim, o básico que eu já tenho na minha cabeça que é o fechamento, ok? Então, você vai pegar, você vai escolher o lado que você quer. Se você quer assim, ó. Se você quer o verde, eu vou botar o verde com o de laje, tá? Então, eu vou dobrar essa fita assim, tá? Por que eu vou usar essa? Porque essa daqui, ela vai me sair mais em conta, tá? Vai me sair mais em conta. Outra coisa que eu quero comunicar a vocês, tá bom? Vou deixar bem claro aqui, gente. Eu vendo um depoimento de uma menina, pra não desvalorizar as laceiras, tá? O meu intuito não é desvalorizar. Eu concordei com tudo que ela falou, logicamente, tá? E pelo fato de concordar, eu acho mais do que certo. A gente, eu pelo menos, tá? Vou falar por mim. Eu não dar preço nas peças. Por quê? Muitas fitas eu ganho, eu compro fita, entendeu? E o preço da minha fita, de repente, não é o mesmo do seu, tá? Então, quer dizer, eu posso vender um laço super barato. E você vai falar, ué, mas a Jana, eu tenho essa mesma fita. A Jana, ela vai vender mais barato do que eu. Cada um sabe onde sou que ela aperta, entendeu? Cada um sabe o que passa dentro da sua casa. Se a artesã, se a amiga tá passando dificuldade, ela pode vender o laço dela até um real, tá? O negócio é você ser, entendeu? Como é que fala? Agora vai fugir, vai fugir. Sempre foge a palavra, tá? Você tem que ser conivente, não, gente. Puxa vida, uma hora dessa... É porque chega uma hora dessa, a minha cabeça já dá uma bugada. Tá? A gente não pode pegar e ficar julgando, tá? Quem vende os lacinhos mais em conta, tá? Então, pensando nisso, por gentileza, já comunico e participo, tá? Não vou dar mais preços no meu canal, tá? Porque acaba influenciando, entendeu? Então, assim, faça a sua precificação, olha pro teu laço. Até porque eu faço isso, eu não precifico o meu laço, entendeu? Eu olho pro meu laço e falo, ó, você tem cara de tanto, entendeu? E se eu ver aqui, porque às vezes, meninas, às vezes acontece muito, tipo assim, tem um lacinho muito fácil, muito prático de ser feito, entendeu? Que você não gasta quase nada e quando você vai vender, você já tá no lucro, entendeu? E às vezes, uma coisa compensa a outra, tá? Então, vamos lá? Feito isso aqui, agora nós vamos que costurar bem na ponta, tá? Ó. Vai costurando bem na pontinha. Até o final, ok? Ok? Pronto, ó. Já costurei tudo, tá? Lembrando que a gente tá trabalhando com 34 centímetros, tá? Vou dar uma puxadinha aqui. E, ó, vambora. Vamos que levamos, vamos usar o que a gente tem dentro de casa, eu creio eu. Assim, se você não tiver a xadrez, você também pode estar fazendo com o gorgorão liso, tá? Não tem problema. Pode ter certeza disso. Ó, essa parte do babadinho, ela tem que ficar pra cima, porém, a gente tem que o quê? Que arrumar, porque vai entrar outra coisa aqui. Ih, não quer mesmo, hein? Eu vou dar a medida aproximadamente, que tem que ficar. Já não é, bota no lugar. Eita, gente, bugou aqui minha mente. Peraí. Vai arrumando. Deixa eu ver mais ou menos quanto tem aqui, ó. Calma aí. Deixa eu abrir só mais um pouquinho. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Deixa eu só pegar a tampinha da garrafa. Vai descendo na tampinha da garrafa, né? Nem na tampinha, na boquinha, né? Vou fechar só mais um pouquinho. Ó, fechar um pouquinho. Vai subindo na boquinha da garrafa. Meu Deus do céu, uma hora dessa criança me gritando, meu pai. Que que é? Ah, liga você. Liga você que eu tô trabalhando. Gente, eu queria essa abusada. Vou entregar pro pai, hein? Não tô aguentando mais, não. Liga você. Criança abusada. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a parte lisa. Tá? Pena que o rosa, ele não pegou aqui, entendeu? Uma tristeza. Aí eu junto aqui. Se você quiser costurar, você costura. Tá? Mas eu não tô aqui, não. Eu vou tá preferindo fazer isso aqui, ó. Ui, queima! Eita, moleque! Ui! E é isso aí. Vai queimando mesmo, assim. Vai queimando, vai queimando. Bom, agora vamos lá, né? Janaína, você agora vai ter que ter ideias de botar cores nesse laço aqui. Até porque o teu rosa, amiga, o teu rosa mesmo, e nem o rosa nem o amarelo tá aparecendo aqui. Vou ter que usar o amarelo. Eu, hein? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o formato que ele tem que ficar. Lembrando que você vai estar trabalhando com a tampinha. Gente, quem quiser tirar isso aqui com a seta, não pode tirar, que não tem problema, não. Eu que não vou tirar, tá? Eu não vou me estressar uma hora dessa tirando, tá? Isso aqui tudo vai ser puxado depois, tá? Então, aqui tá perfeito para a minha pessoa. Bom, então, essa parte aqui, vamos lá. Vou pegar um pedaço. Calma, essa parte... Gente, tem parte certa e parte errada, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa colhita. Uma colhita, por favor, hein? Meu Deus do céu, senhor! Olha, presta atenção na hora que você colocar aqui, tá? Gente, tomara que não manche, né? Porque tem umas que mancham. Corto um pedaço. Deixa eu logo dar uma selada aqui, ó. Ó, e vou dar uma selada aqui também. Veja aqui o tamanho. Bota ela no meio. Tô na paz, amiga. Tô na paz, tá? Se borrocar aqui... Olha, eu acho que eu até tenho farto. Eu, hein? Poxa, Deus é tão bom, né? Dá vontade até de cantar aquela música. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Pena que eu não sei cantar. Mas o que vale é a intenção. Deus é maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus, tá? Vocês vão saber depois o que é, o que é. Tá? Passei, ó, a colita, né? Agora eu venho com esse... Ai, pom pom não, gente. Qual o nome disso? É... Esse treco aqui mesmo. Vou botar aqui. Ó. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Isso é pra quê, Janaina? É pra... Ai! Pra colar. Tá? Gente, é muito mais fácil o trabalho com tecido, tá? Fazendo isso. Vocês sabem muito bem. Tá? Mas aqui eu quis inventar ideia. E essa ideia vai ter que sair. Tá? Ó. Aqui, ó. Já coloquei, né? Pra quê, Janaina? Isso pra... Pra cola fixar, tá bom? Eu tiro ou não tiro? Bota ou não bota? Ah, não. Depois eu tenho que tirar isso aqui. Bom, enquanto isso eu vou deixando secando esse negócio aqui. Tá? Que é a tampinha de garrafa. Nem lembro qual é essa daí. Ok? Mas não tem problema. Agora, ó. E depois isso aqui vai entrar aqui. Tá, gente? Eu vou arrumar aqui umas fitas doidas pra ficar bem colorido. Tá? Pensei direitinho. Vou botar ela mesma. Tá? Porque aí... O que que acontece? Só vai aparecer na parte de cima. Na parte de baixo não vai aparecer. Então, você já deixa já reservado. Onze centímetros, tá? Pra fazer o mini lacinho. Ó. Onze centímetros. Peraí, gente. Vamos nós. Vambora. Gente, desculpa a minha voz. Tá? É porque eu tô muito cansada, realmente. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se você quiser botar fita lisa, você bota. A tonalidade você escolhe também. Assim como você também pode estar trabalhando. Tá? Com essa fitinha aqui. Tá? Que ela é rosinha também. Pode trabalhar tudo no rosa. Entendeu? Você trabalha com o que você tem dentro de casa. Um. Dois. Três. Pronto. Ah, não vou ficar quebrando a cabeça, não. Tá? Vocês podem quebrar aí do outro lado. Porque a ideia foi dada. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Um grande beijo. E fui. Mentira. Eu tenho que acabar de fazer a peça, senhor. Senhor. Tome conta de Janaína. Eita. Gente, me segue lá no meu canal. Dentro de casa com Janaína Gonçalves. Vocês podem. Porque tem tanta coisa pra mostrar pra vocês. Entendeu? Agora. Assim, esse mês de junho. Eu tô passando por uma turbulência em relação à obra. Tá? Mas Deus tá no comando. Tá? Mas, gente. Deus me abençoa com outra coisa que eu queria fazer dando a minha casa. Entendeu? E, tipo, eu ia ter que ralar muito pra conseguir. Entendeu? Eu ia aparecer uma alma bondosa, caridosa. Entendeu? Meu patrocinador em relação ao meu banheiro que eu tenho ranço. Tá? Quer dizer, imagina ser patrocinada. É uma maravilha. Bom, agora, menina, já tá seco. Tá? Secou? Chegou a agarrar na xuxinha. Então, vamos lá? Vamos lá. Tô sendo patrocinada, gente. Eu, hein? Ó. Vou cortar. Vai cortando as beiradinhas. Porque aqui a gente vai ter que entrar, fazer um outro processo. Ah, Janaína, mas é complicado. Mas, amiga, se você não tem cão, você vai pensar o quê? Com gato, não é verdade? Ó. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Com o tecido, pô, é muito fácil. Agora, com um pedaço de fita que não dá a volta. Eu testei até fechar com fita... Ah, tá. Essa parte aqui de cima eu fechei com a fita número 12, tá? Pra você ter uma ideia. Mano, eu quero o Zé. É 100% aqui, ó. Sinibu, sinibu. Olha como é que ele já fica. Maravilha, maravilha. Deu, ó. Graças a Deus, não achou. Agora, nós vamos vir aqui. É, Janaína, você... Você... Você é demais. Ai! Eu tenho essa mania de estar agora fazendo isso. Acaba com a minha fita. Então, vamos lá, tá? Agora, vamos trabalhar o quê? Com cola quente, tá bom? Eu tô achando muito distante isso aqui. Peraí. Pronto. Cheguei mais próximo pra vocês verem. Tá? Vamos lá. Deixa eu começar por onde? Vamos começar por aqui. Ah, vou começar por onde eu quiser. Ó, então eu vou, ó, fazer isso aqui, tá? E vou botar bem rente aqui, assim, tá vendo? Pra esconder a tampinha. E isso eu vou fazendo aos poucos, tá? Isso aqui é uma terapia, gente. Não é terapia de casal, não. Mas se tu quiser botar teu marido na frente da televisão, eu vou pegar o celular e botar meus vídeos, vou dar outros conselhos pra ele. Faz de tua mulher, entendeu? É terapia de casal. Vou ensaiar uma terapia de casal mesmo. Entendeu? Marido trabalhando junto com a mulher. Olha que maravilha. Bato palma, hein? Bato palma, entendeu? Com o pé e dá por cima. Porque são poucos, tá? E os poucos eu dou valor. Entendeu, ó? Já tem que começar a separar. Ih, adoro uma fofoca. Já tem que começar a separar umas fitinhas aí pro sorteio. Né? Tá próximo. Não sei quando, mas tá próximo, tá? Eu vou começar já. Bom, aqui, ó. Tá vendo? Agora eu venho aqui. Selo. Olha aqui. Dá pra... Gente, isso aqui dá até pra fazer uma cartola, tá? Se você ainda sabe, dá até pra fazer uma cartolinha, tá bom? Então, aqui, já tá pronto, certo? Agora vocês vão pegar esse aqui, ó. Vão fazer isso. Mete lá dentro. Ó. E vai empurrando, tá? Empurrando. Não fica com medo, não. Vai empurrando. Que a gente vai colocar ele aqui. Tá? E aqui, ó. Sempre arrumado. Tem que prestar atenção também na hora do fechamento. Onde você fechou sua peça, Janina? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Fechei aqui. Então, vou botar ela pra cá. Ela tá fechada pra cá, tá? Agora eu vou arrumar a peça aqui. Já fiz esse encaixe. Agora eu venho, ó. Nas berolas. E, cadê, ó. E esse fechamento vai ficar junto com o fechamento desse aqui, ó. Tá vendo? É assim que vai ser. Dá mole, não, Janina. E vai puxando. Não sai do foco também, não, Janina. Vai. Vai. Pelo menos o lilás, ele tem que aparecer, tá? Pelo menos. Apareceu o verde. Tudo bem. Mas, pelo menos o lilás. Aí você aperta aqui e deixa secar. Feito isso, já tá seco, certo? Agora a gente fica com o quê? Com essa cratera enorme. Entendeu? Que dá pra dar pra China. Bom, isso aqui é pedaço de meia de sida que sobra. Né? Olha como é que são. Olha, gente. É toda trabalhada na economia, né? Então, você vai tacar aqui dentro. Tá aqui, porra. Tá? Você vai pegar outro pedacinho aqui. Ou qualquer cor que você quiser. Fique à vontade. Vai fazer no círculo. E vai selar ele depois, tá? Com todo cuidado. Amadrugado. Ó. Eita, amadrugado. E vamos selar ele. Mas, gente, só tô na dúvida. Eu não gosto de ficar com dúvida, não. Ó. Eu jogo ele em cima do amarelo, porque ele tem amarelo. Ou jogo ele em cima do rosa, porque ele é rosa. E como nós temos também o elástico de viés lilás, Eu também posso jogar, mas não sei. Eu cernei com esse amarelo. Achei esse amarelo tão bonitinho. Vou jogar no amarelo mesmo, qualquer coisa. Porque senão vai ficar muito rosa. Entendeu? Eu vou jogar em cima do amarelo, gente. Pra quem não sabe, esse aqui é elástico de viés, tá? Fornecido pela artecorloja.com.br. É brilhante. Ele é maravilhoso, tá? Não vou nem jogar no rosa. Vou jogar no amarelo mesmo. Vou tirar aqui 35 centímetros. Tá? Vou tirar 35 centímetros aqui de elástico, de viés extra macio. 35, tá ótimo. Se eu vou ver, eu falo que vou tirar 35, vou tirar até mais. Tá? Eu venho aqui, ó, com a cola. Fica com medo não, tá, amiga? Que não solta. É, vai do recém-nascido a Matusalém. Dá na minha cabeça. Deixa eu só conferir aqui. Vai, meu amor. Pode comprar sem medo. Pode comprar porque o recém-nascido é criança. Vai crescendo, vai usar o alaço. Ih! Se vai. Em peças temáticas assim, festa junina, eu prefiro não trabalhar, entendeu, com xadrez. Por incrível que pareça. Por isso que eu falo que eu não gosto de fazer peças assim. Tá? Porque vai que a roupa da criança não combina. Aí a peça vai ficar presa. Não dá, né? Ó, vamos tacar aqui. Prestando atenção aqui na costura. Vou jogar a costura pra cá. Segura e deixa colar. Lembrando que eu vou ter que me virar pra botar mais amarelo nessa peça. Vou finalizar logo aqui embaixo, que não tem problema. Finalizei, gente. Ó, uma coisa. Preste atenção nisso aqui, tá vendo? Eu, em vez de botar aqui no meio, eu venho pro lado demais. Não tem problema não, que não vai aparecer. Mas vocês, quando forem fazer aí, preste bastante atenção, tá? Bom, vou colar aqui atrás. E vou dar meu jeito. Mulher, assim, mulher se virando estentos. O homem, não. O homem tem que pedir apoio à mulher, entendeu? Pra fazer qualquer coisa, tá? Eu não vou botar acabamento aqui, porque eu quero tacar outra coisa aqui. Vou ver se dá certo. Pronto, deixa secar um pouco. Vamos concluir que já tá dando no saco? Nem tenho. Vambora, Janaína. Vambora, gente. Bom, eu vou usar mais o amarelinho aqui. Tá? Isso aqui é uma flor de rococó, porém, feita no elástico de viés extra macio. Mas, se você tiver o... Ah, depende, tá? Ah, e Janaína, eu quero fazer amarelo com você. Mas, se você arrumar uma florzinha amarelinha, você também pode tá tacando sem problema nenhum. Tá? Eu gosto muito desse elástico. Recomendo pra vocês. Já falei, vou trabalhar bastante com elástico extra macio, tá? Esse elástico de viés aqui. Então, vou fazendo uma florzinha. Vou virando. Vou botar uma só. Eu não vou fazer um montão, não. Vou fazer uma o suficiente pra... Tipo assim, também não muito pequena, também não muito grande. Ó. Pra quem sabe fazer rococó, parabéns à minha amiga Juliana Riscafaca. Entendeu? Olha que foi no riscafaca que eu te conheci. Dançando. Enchendo a cara. Valeu, Juliana Riscafaca. Então, aqui eu tenho que segurar bem pra não soltar. Tá? Eita, minha amiga, quase que cai. Ó. A última viradinha. Mostrando a traseira. Gente. Não vou falar mais isso, não. Não vou falar. Não vou. Senão a gente vai ser mal visto lá fora. Ó. Vou pegar aqui. Só pra não correr o risco de estragar minha flor. Flor. Ó. 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 Caraca, hoje a mulher escreveu nos meus comentários que eu falo... Eu falo demais? Não, peraí. Enrola muito. Eu fui lá. Eu nem discuti com ela, não. Bloquei ela. Entendi. Não entendi nada. A mulher é muito louca. Devia estar amargurada. O marido deve ter... Deve ter ido sair. Porque hoje é quarta, né? Hoje é dia de futebol. Ela deve ter ficado em casa sozinha. Ficou bolada. Viu comentando o meu ouvido. Enrola muito, meu amor. O vídeo é meu. Enrolo eu. Entendeu? Tá assistindo porque tu quer. Porque eu não boto a arma na tua cabeça. Eu, hein? Ainda vem de desaforo. Enrola muito. Bloqueada com sucesso, amiga. Não me engança, não. Tô aqui ajudando, cara. Olha a hora. Olha a hora isso aqui. Porra. Quase três horas da manhã. Entendeu? Vou enrolar mesmo. Eita, mas passei, ó. Fiquei até com ranço. Que chegou até grudar o negócio aqui. Vamos lá? Ó. Pronto. Grudou até na unha. De tanto ranço. Gente, quem quiser atacar mais coisas, frufru, coisinhas caidinhas, tá? Porque esse aqui é um lacinho que vai ficar de lado. Então, se você botar alguma coisinha pra cair, não tem problema, tá? Se eu só endireitar aqui pra ficar na posição certa. Ó. Pronto. Porque tava fora de prumo, 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 prumo. Bom, agora aí eu venho aqui com o spray de cabelo, ó. Nas bordas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho medo de manchar a parte de cima. E você vai vir aqui, ó. Vai abrir. Ó. Gente, gostando do vídeo, compartilha pras amigas, tá? Tem mais vídeos aí. Eu, talvez, faça um outro vídeo amanhã. Um vídeo que, assim, eu vi o negócio, eu achei muito fofo, tá? Olha como é que são as coisas, tá? Esqueci até de botar um negocinho aqui. O que que eu faço? Boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Ah, peraí, gente. Vou botar. Eu, hein? Eu tinha que ter feito isso antes, tá? Então, já sabe, né? Vou botar um negócio ali. Mas não vou deixar vocês verem, não. Eu vou colando, entendeu? Daqui até aqui. Porque eu não vou deixar assim, não. Pronto, meninas. Desculpa a demora, mas eu não poderia deixar, entendeu? De colocar essa partezinha aqui pra combinar com a florzinha e pra combinar com o elástico de viés, tá? Amigas, gostando do vídeo, deixa o seu like. Compartilha mesmo. Mete o dedo. Senta o dedo aí, entendeu? Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. O YouTube entende. Você deixando o seu like. Não adianta só visualizar, tá? Você deixando o seu like. Você comentando. O YouTube vai entender. O algoritmo do YouTube vai entender. Que você gosta dos meus vídeos. E sempre quando eu estiver fazendo alguma coisa, eles vão lá e vão te notificar. Porque tem muita gente falando. Ai, Janaína, quanto tempo. Eu falo, que quanto tempo? Tô no YouTube todo dia, bem dizer. Entendeu? Fora no Instagram, enchendo o saco da vida dos outros, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um lapso simplesinho. De festa junina, caipira. A criança também, meu irmão, não precisa nem botar uma roupa, né? Porque nem caipira a gente tem. Pode pegar e botar uma coisinha, tipo assim. Bota uma roupinha rosa, bota um lacinho desse. Tá pronta pra caipira. Pelo menos a cabeça vai estar enfeitada. Tá? Bota uma roupinha toda vermelha. Olha que gracinha. Ok, tá botando. Aí bota uma roupinha amarela. Olha, gente. Ou rosa. Vai ficar lindo do mesmo jeito, tá bom? Então, dica foi dada, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Tô com mais vídeos pra fazer, tá? Com a fita da Sinibu, número 5. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Gastando menos de um metro, tá? Bota aí, 27 mais 27. Entendeu? É por aí que eu vou fazer o lacinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostou não? Deixem só like, compartilhem isso aí, amigas. Chega que vai dar meia hora falando pelos cotovelo, tá? Obrigada mesmo e fui!